O AXM8! O AXM8! Olha! Me dê, papai! Deixa eu ver MP40! Olha MP40! Mamão! Me dê, papai! Me dê, papai! Me dê, papai! Ae, a M4 tá rapidona também, M4 tá rapidona! Cadê? Tem carro aí, mamão? Isso aqui é um parafal de respeito! Isso aqui é um fuzil! Isso aqui é um fuzil, papai! Aaaaah! Ei, Paraguai! Ei, tá o dropzinho! Olha o dropzinho caindo! Vou lá no drop! A WM também tá bugadona, né? A WM também tá em o... WM! É, a WM, ela tem duas velocidades... Relaxa, relaxa! Vou aqui pegar o dropzinho aqui! Toma aí! Vamos ver se tem alguma coisa nova aqui no drop! A Grosz, a Grosz! A Grosz é bugadona também! A Grosz tem o que, Paraguai? Eu não entendo nada! A minha Grosz tem mais dano! Tem mais dano! Relaxa, deixa que eu resolvo o inglês aí! Tem mais dano? Não, eu vou jogar de XM8! Vou jogar de XM8 pra testar! Eu estou falando em inglês fluently, meu amigo! Cala a boca, boludito! O que você está fazendo aqui? Fica comigo! Boa noite, boa noite! Qual é o seu nome? Por favor! Qual é o seu nome? Que isso? Você viu o gelo, mamão? Você viu o gelo, mamão? O gelito? O gelo? Você viu o gelo? Se liga! Olha aqui pra mim! Olha aqui pra mim! Cadê? Oh! Batendo uma nela! Acelielo! O que é o gelo? O que é o gelo? O que é o gelo? Doido! Ave Maria! Ave Maria, drobinha! Insano! Opa, radazinho! Radazinho insano! Oooooooopa! Parauai! Eu errei! Parauai é o nome dele! Bota a cara pra mim! Bota a cara! Vai tomar! Vai tomar! Caralho! Os caras é bom! Calma! Calma que os caras é bom! Calma que os caras é bom! Deixa eu ver se eu resolvi isso aqui! Oh! Calma! Calma! Bota a cara aí pra gente testar logo! Pra gente dar uma testada! Trocou! Trocou! Na XM8! Não! 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 Não dá, mané! Não dá, tropa! Não dá, tropinha! Muito apelante! Não dá, mané! Tem gente aí em cima ainda? Tem gente em cima! Doce! Resolvi um! Resolvi um! Resolvi um já! Joguei granada! Deixa eu botar a cara! Deixa eu botar a cara! Bota a cara aí! Bota a cara aí! Vou resolver você também, papai! Vem comigo! Ah não! Puxaram ele! Puxaram pra mim! O Parauai puxou o cara, mané! Ah não, velho! Ladrão, mané! Aí, Parauai! Tá de brincadeira! Ladrão, mané! Aí! MP40 tá muito roubada, doido! Não tem como! Não tem como! Não tem como! Dá pra roxar desse XM8 aqui, cara! Parece a MP40, né? Não! Dá pra roxar do XM8, cara! Olha! Dozinha! Dozinha! Dozinha peludinha! Como que tá? A Dozinha tem duas velocidades de... De esparo também! Ah não, velho! Não! Ah não, velho! Deixa eu ver! Até a Dozinoma? A Dozinoma? Não! A Dozinoma ainda não tem... Ahn! Entendi! Por causa de Dozinoma que eu sou apeludo com a Dozinoma! O gringo não vai entender nada! Ele vai falar... Meu Deus! Que que é esse maluco? Ei! Vambora pegar uma aberta aqui! 285 aqui, troca! Meu Deus! E o bugadão? E o bugadão? Pega o bugadão? Pega o bugadão também aqui? Dá pra dar bugadão? Dá! Ele sabe fazer? Os gringos sabem fazer bugadão? Fazer bugadão! Ó! Gente aqui na minha frente aqui, ó! Gente aqui na minha frente aqui, ó! Cadê? Cadê Parauai? Isso! Tô tomando tiro! Olha isso, mano! Mano, a rajã daqui dói muito, cara! Olha a velocidade do tiro desses caras, velho! Eu vou dar um bugadão nesse cara, ó! Ó o famoso! Ó o famoso nos gringos, tá? Ó o famoso nos gringos! Ó o famoso nos gringos! Ó o famoso nos gringos, troca! Deitei! Deitei! Ó o famoso! Ah, o famoso! Ui! Caralho! Botou gelo! Botou gelo! Botou gelo! Vou morrer, mano! Vou morrer, mano! Cara, não dá capa não a SCAR, doidão! A SCAR é muito rápida! Não dá, mano! É muito rápido, né? O tiro! Não dá pra dar capa, mano! É difícil, cara! Ó a velocidade! Troca! Ah, vem! Vou vendê-lo pra mim! Ele tá vendendo pra mãe! Cuidado, manito! Não é isso? Olha isso, tropa! Em cima, em cima, em cima, tropa! Em cima, tropa! Em cima, tropa! Em cima, tropa! Tô subestimando! Tô subestimando os meninos! Ó o menino aqui em cima já que ligeirão! Ó lá, lá, lá! Vai pra onde? Vai pra onde? Vamos ver! Aqui não tá me vendo, não! Não! Em cima, cara! Em cima, mano! Toma aí! 3K pra ele! Toma aí, doidão! Ai! Ai, ai! Socorro, senhor! Socorro! Socorro! Em cima, em cima, em cima! Que isso? Que isso? Toma no balanço! Cadê o Parauai? Tô vendo, já tô vendo! Já tomou o favor! O primeiro já foi! Ei! Cai! Mas tem um! Me ajuda aqui, municão! Não! Não! Mano! É muito rápido! O dano é muito forte aqui, velho! Não dá, tropa! Espera aí! Seguro, tá me pelando! Seguro, tá me pelando! Derrubei um! Derrubei um! Derrubei dois! Derrubou! 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 Aham! Derrubei! Bora ruxar! Vou buscar aí! Vou buscar aí! Esses gringos não vai entender nada! Vai buscando! Vai buscando! Vai buscando! Vai buscando! Vai buscando, mamão! Vai buscando! Foi dois pra Belo! Foi dois pra Belo Horizonte aqui! Bahia! Vai buscando! Bora ruxando! Bora ruxando, mamão! Agora é dozido do satanás! Vai mamão! 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 O dano é do satanás aí, mano! Cuidado! Cuidado! Qualquer um... Calma que eu resolvo! Como que o pai resolve! communist способla! Ave Maria doız! Papai tá de ha! No opaio, respiração! Aí! No opaio, seu papai é doido... No opaio, seu papai é doido! No opaio, meu pai해주ar! Pô, esse moleque, cara. Mano, ô, papo reto mesmo? De Laura, de Laura, bippo de os carai, véi. A arma ainda não... Não, véi. Agora que eu vi que eu tô de Laura, tem que tirar essa Laura urgente. Não, mano. A Laura é boa, véi. Tá maluco, véi. A cadência de tira é muito alta, não tem como não usar o Laura, não, mano. Laura vai ser o Tôs 500. Não, mano. Manito, jogou muito, manito. Jogou muito. Vai, desce daí. Desce daí, Paraguai. Desce daí, Paraguai. Lança, lança. Tem lança? O lança tem atributo, Paraguai? Dois cargadores, dois disparos. Dois o quê? Dois disparos. Dois balas. Como assim? Pô, pô, mané. Pô, tá maluco. Tá maluco. Não, 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 não. Não dá, não dá, não dá pra jogar na griga. Não dá. Mano, dá pra tacar dois lanças de vez, ô, mamão, na moral, não mata os caras não, deixa eu dar uma lançada no cara, na moral, mané. Deixa eu dar uma lançada no cara, mané. Dá pra tacar dois, o pitelão no cara, mané. É dois, dá pra pô, pão. Dois batatão. Que isso, cara? Como que é? Deixa eu ver essas ideias aí. Não, calma aí, calma aí. Deixa eu matar alguém, deixa eu matar alguém no lança. É só não atirar, não atira não, mamão. Deixa eu matar, deixa eu testar. Deixa eu testar. Os caras estão telando aqui, os caras estão entendendo nada. Tem 25 mil telando aqui. Não, os caras estão entendendo nada. O caroim, o foco, o caroim. 25 mil telando aqui, o Edwin. Os caras não estão entendendo nada, Brasito. Tereza aqui, a cara na minha frente. Não atira não! Vai tomar cabo, vai tomar cabo, vai se machucar, o boludo. Cuidado, manito. Já foi, já foi? Não tem maria, foi não, foi não. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Toma isso aqui, toma, toma. Que isso? Que isso? Não dá capa não, o bagulho. Que isso? Que isso, mano? Não, não, não. Ah não, vou morrer pro gringo, mano. Vou morrer pro gringo safado, mano. Toma, mano. Toma, manozinho, tobrãozinho. Ah não, o Parauai foi atropelado, mané. Não acredito que o Parauai morreu atropelado, mané. Ele tinha hielo. Ai, 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 ai. Hielo, hielo. Pogou. Vai se machucar, boludo. Vai se machucar. Cadê esse cara, cadê esse cara? Cadê o boludo? Boludito. Boludo, parece boludo. Você toma o famoso. O famoso. Cadê ele, cadê ele, o Parauai? Debajo do puente. Estás abaixo, abaixo da ponte, brozito? Sim, sim. Ah, ok, bro. E irás tomar no bugadão. No bugadão. Você tomou o capo, Idzão? Tomou o famoso 10 capo, moleque. Ae, muito gostoso jogar na gringa, Idzão. Viciei. Caramba, muito bom jogar na gringa, trofa. Tô gostoso na gringa, família. Não, não. Abandonei, trofa. Não jogo mais na briga. Abandonei também, abandonei. Adios, Brasil. Adios, Brasil. Não quero mais, Brasil. A mulher vai te dar conta aí. Vou dar a minha conta. Não quero mais, brusito. Deixar o like, não quero. A galera da live aqui faz código de equipe. Eu falo ou você fala, Idzão? É isso aqui. É isso aqui. A CIDADE NO BRASIL